E aí galera, beleza? NerdSonic aqui com mais vídeo, mano, e hoje eu vou par dois ranks em um único vídeo. Aí, upei, deixa o like aí e até a próxima. Tô zoando, tô zoando, já vou lá mostrar pra vocês como que tá a mina, só que antes eu quero fazer um outro negócio, véi. A rapaziada aqui tá me vendendo muita coisa na loja, desde keys, que eu não venço esvaziar o baú, até bosses, velho. Olha o tanto que tem aqui pra nós matar, meu amigo, isso aqui vai render muita key, eu não tenho nem mais onde botar key aqui, o bagulho já tá cabuloso. Ainda bem que agora no server entrou uma atualização que você consegue abrir 16 chaves por vez, porque imagina ficar clicando uma por uma, que meu amigo ia levar um século, tá ligado? E eu tô abrindo com o inventário cheio, devo tá perdendo coisa, mas enfim. Aqui, ó, agora sim, véi. Ainda assim demora um pouquinho pra abrir, mas já agiliza bastante, tá ligado? 16 por vez, opa. Não é um pack por vez, mas já é alguma coisa. E tá aqui, abri todos ali, já abri todas aqui, e nos resultou 31 de esmeralda, que é a melhor que tem, que nos deu 6 spawner, e é isso. Um inventário de key pra ganhar 3 spawner. Tudo errado. Radical, né? Agora, olha aqui o tanto de spawner que a gente tem na sede do nosso clã. O Witherzone tá formando, que boladão com autoclique, gomando barra autoclique, tá? Não é hack. Aqui, se liga só, as vaquinhas já passou de 1k. O porco, já estamos com 500 exato, e o golem, 47. Melhor do que nada. É, o golem é mais difícil de conseguir, mas calma que eu tenho um truque, pra gente conseguir spawner muito rápido. Eu só preciso achar onde que os caras meteu, véi, a hit kill. Tá uma bagunça aqui, meu plot. Tem aqui no do Winter também. Ô, ô tiozinho, cadê a espada bolada lá, véi? Ai, velho, o que que cê quer comigo, pê? Ah, não tá com ele, véi. O pessoal aqui do clã me falou que tá com outro cara, e ele vai aparecer aqui no plot dele a qualquer instante. Já vou pegar aqui todos... Opa, foi rápido até. Vou pegar aqui todos os bosses que nós tem. Pegar o da loja também. Somando tudo que a gente pegou ali, formando. Como que a rapaziada me vendeu, meu amigo. Tem muito boss aqui, essa hit kill vai fazer estrago. Tem boss Lula também, tem boss Magma e tem boss Guardian. Só que, tipo, tão pouco, véi. Que eu nem tô atualizando o preço ali da loja, porque a rapaziada não vende, tá ligado? O que a rapaziada vende é o Blaze, que é o que você pega na Scrate. É o que você pega ali na Pesca e é o que mais tá compensando no quesito de Kay. Agora a gente bota tudo isso aqui, não tem como pôr de shift, tá? Tem que ser um por vez, mas ela estaca. Então relaxa, não tá sendo perdido nada. A única coisa que vai se perder aqui é o meu dedo de tanto clicar. Aí, acabando, acabando, botei tudo. Acabou? Não, porque a gente já tem cash, véi. Eu solicitei ali o cash do vídeo pra gente pegar 10 bosses Guardian, véi. Vai dar certinho aqui, porque o pessoal me setou. E 10 bosses Guardian, por que que eu quero isso? Tem chance de vir um robô que gera cash. Eu acho que é esse. Será que é esse? Peraí, botei aqui no chão um barro robôs. Não, esse aqui é o que gera gemas. Mas tem um robô que gera cash, rapaziada. É difícil de conseguir, mas é muito bom. Porque você ganha cash, tipo, infinito, tá ligado? É uma máquina de cash e eu não tô ganhando nenhum, véi. Falta 3, 2, 1... Ixi, deu ruim. Complicou. O pai não me falou da hotel aí, cara. Tá, continuando aqui, deu bastante key. Isso é ótimo. Já vou abrir elas lá, key das boas. Só que não veio o robô gerador de cash que eu queria. Fica pra próxima. Ainda temos aqui mais boss lula e mais boss magma. Já vamos botar tudo isso aqui logo. Pra gente já matar tudo e abrir todas as keys de uma vez. Cara, vai dar muito aqui, isso aqui. Eu tô com medo, véi. Ó o boss lula, véi. O mais fraquinho que tem. Já deu meu escape legal. O boss magma. Nossa, cara, tem que tomar cuidado. Senão vai limpar aqui, véi. Não vai caber no inventário. Eu acho que eu vou ter que pagar algum peleco pra abrir as keys pra nós. Porque o bagulho vai ser tenso, véi. Eu nem cheguei no blaze, que é o que mais tem ali, tá? Se liga só. Quantos blazes a gente spawnou? 323. Cada hit me rende isso de key. Agora você metralha aqui. Já lota o inv, cara. É instantâneo, tá ligado? Ó aqui, ó. Quase perdi. Olá, galerinha. Beleza? Um pack de key spawner, mano, vai dar muito spawner esse aqui que eu comprei. Cara, não está aqui tanto boss. Não faça essas loucuras que o Nerdstone faz, mas se fizer, vale a pena, cara. Porque é uma delícia. Olha o tanto de key carambolas, véi. Para de flotar, meu teu. Sério, desgraça! Bagaceira. Estou ficando brabo já. Tá, vou botar aqui nos baldes da loja mesmo. Depois a gente abre e organiza ali. Eu estou ganhando vários robôs ali, mas é robô de gema, tá, rapaziada? Esse robôzinho aqui, ele é bom também. Não é igual de cash, né? Mas já é alguma coisa. Aqui tem vários tipos, né? Um gera mais, outro gera menos. E eles vão gerando gema. Aí você chega aqui, ó. E coleta. Aí gema. É tipo aquele robô que tinha antigamente lá, tá ligado? Só que agora é tudo virtual, minuzinho ali. Para não ter nenhum problema com dupe, nada disso. E tá aí, ó. Estou ganhando mais robôzinho. Inventários, inventários de key que não acaba mais. E olha, Batman. Ainda bem que a gente tenha hit kill. Porque se não tivesse, nós tava ferradinho para matar tudo isso aqui, véi. Para matar um boss, você leva mais ou menos ali alguns 3 a 5 minutos. Então pensa. 300 bosses? Faz as contas aí. É o dia inteiro matando boss, véi. Um dia para matar os bosses e outro dia para abrir as key, véi. Tô lascado. Olha, eu tô separando aqui. Só preciso ter uma vaga noção do tanto que rendeu. Lembra quando eu abri o inventário de key normal lá no começo do vídeo? Quantas key spawner eu tinha ganho? Acho que era 6, né? Agora, olha o tanto de key que a gente tem aqui ao todo. Key ultra rara e key bolada. De key spawner. Só de key spawner, aqui a gente conseguiu duas hot bar, véi. Praticamente. De key ultra rara, então, véi. Vai dar mais de um baú duplo. Aqui lotou. E aqui ainda tem mais um bom tanto. Se liga. É key que não acaba mais, véi. Mas calma aí que antes de abrir essas belezinhas, eu tenho que mostrar para vocês que tem outra vantagem de você matar boss. Que é os cristais, véi. Cada boss que você mata, você ganha um pouco. Com o cristal, você pode ou upar a tua espada, ou upar a pesca. E tipo aqui, ó. Eu já upei uma vez. Tá vendo que o meu barco tá maior? Agora, eu vou upar de novo. E ele vai pro nível 3. E olha só. O barco realmente aumenta de tamanho. E não só visualmente, como também agora vem mais peixe e mais rápido. Aí, pra que você usa os peixes? Pra comprar mais boss aqui na loja. Você compra fragmento e troca por boss. É tipo um ciclo infinito, entendeu? Mas agora eu não vou pescar, né? Porque a gente tem um trabalhinho bem interessante aqui pra fazer, véi. Eu vou abrindo na ordem. Começar pelas pior. Então, me desejem sorte. Que daqui umas 10 mil horas eu tô de volta. Finalmente, o último inventário aqui, rapaziada. E vocês não vão acreditar. Eu tô achando que nós vai entrar no top gemas do server. Olha só isso. Aqui, barra top. Filter por gemas. Pera aí. Gemas. Aqui, ó. Eu já estou em segundo, cara. Lembra? No começo não tinha nada de gemas, tá ligado? Eu não tinha nem um milhão abrindo tudo isso aqui, véi. A gente vai entrar no top, se pá, véi. O cara tá subindo ali também. Não sei se vai dar. Mas, tipo, aqui é juntando os bosses do clã inteiro, tá ligado? Aquela ali não é loja só minha. É loja do clã. Por isso que tá tão OP. Por isso que tem tanta coisa. E por isso que eu acabei de perceber que não só vai dar pra upar duas minas hoje. Como também vai dar pra upar duas pescas. Eu já dei um milhão de cristais ali e atualizou, véi. Nossa, cara. Que delícia de vídeo, véi. As definições de ostentação aqui foram atualizadas. Tá terminando aqui de abrir finalmente as de ouro, né? Que é a que mais tinha. Ainda vai ter um inventário ali de esmeralda. Que, cara, é tipo... Não é rara. É ultra rara, véi. Caraca. Só que pra nós não é rara. Porque nós temos um inventário, véi. Quase dois balduplo decay ultra rara, véi. Agora o cash vai estourar ali, véi. Esse pico é uma delícia, ó. Fica só vendo. Nós temos que pegar duzentos pra passar o cara. Já tá em cento e setenta. Será que vai dar, cara? Cento e setenta e quatro, olha. Aqui vem mais gema, tá ligado? Vem mais do que naquela outra lá. Só que são menos keys. Não sei, vamos na torcida aqui. Tô ganhando vários keys spawner, que eu vou abrir daqui a pouco. Tô ganhando mais bosses na chave. Acho que não vai vir tanto boss igual eu matei ali. Mas aqui também dá pra pegar boss blaze. E tá subindo lá, véi. Cento e oitenta milhões de gemas já, cara. Eu vou upar muito a picareta. Tô até vendo, véi. Vai dar pra upar muito, mas calma. Uma coisa de cada vez, véi. Primeiro eu quero pegar o top. Cento e noventa milhões de gemas já, véi. O carinha lá já tá se cagando, véi. Vendendo até as cuecas pra gente não passar ele. Bora, cento e noventa e cinco. Duzentos. Duzentos, duzentos. Duzentos, duzentos e três. Acabou aqui. Barra top. Vamos ver. Top um. Toma. Top um gemas, rapaziada. Top um. Passamos. GG. Top um gemas do server e nem acabou de abrir as key aqui ainda. Tem mais spawner. Tem mais boss que a gente pegou ali abrindo as key. Mas eu não vou matar agora. Senão a gente não vai terminar isso nunca. Agora é só coletar aqui o cestinho, né? Cestinho, modo de falar. Nossa, mais inventário. Dois mil anos depois. Mano, finalmente terminei aqui de abrir as key, véi. Agora chegou a hora. Acho que vai dar um inventário de key spawner se paga. Olha isso, véi. Olha isso, véi. No começo do vídeo, eu abri seis key spawner com inventário de key básica. Agora nós temos um inventário de key spawner. Caramba, meu amigo, tá vindo muito spawner. Mano, vai dar um up na farm do clã ali sensacional. Tinha mil spawner de porco, não, de vaca. 500 de porco e 50 de golem, acho. 48, alguma coisa assim. Olha agora, véi. Olha os spawner ali subindo, véi. Será que vai dobrar a farm do clã de tamanho? Pois aí é. Eu não sei. Vamos medir pelos golem aqui. Calma aí. Terminando aqui de abrir as keyzinhas. Vamos ver. Já temos 14 golem ao todo ali. Terminando de abrir essas últimas, vejamos. 16 spawner de golem, rapaziada. Olha o tanto de spawner de vaca, de porco. Minha nossa. Se eu pegar o que tem aqui da loja, que a gente já compra dos caras. Mais 19 de golem. Mais um pack de porco. E mais dois... Mentira, que coloquei aqui ainda. Ah, agora que se dane também. Não vou abrir mais. Chega de key. Não aguento mais key, véi. Aqui, véi. Olha o tanto de spawner pra gente botar. Será que dá pra botar com shift? Nossa, ainda bem que dá pra pôr com shift, cara. Senão nós ia sofrer aqui. Já não aguento mais clicar nos bagulho, véi. Deixa eu botar tudo pra ver quanto que ficou. Ó, de vaca. De mil. Foi pra mil e setecentos. De porco. De quinhentos pra oitocentos. De golem. De cinquenta pra noventa. Quase dobramos a farm do clã aqui de tamanho. Só que esses bosses que nós matou hoje. Então deixa o like aí, véi. O vídeo de hoje foi sinistro. Ainda tem muita gema e cristal aqui pra nós gastar. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo. Senão vai ficar muito grande. E, cara, se inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Porque próximo vídeo eu vou gastar o top gemas. O cara mais rico do server em gemas aqui, ó. Euzinho aqui. Vou gastar todas essas gemas na minha picareta. E o bagulho vai ficar insano. Então é isso. Nos vemos no próximo episódio. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu. Fala nóis. Tchau. 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 Tchau.